METTAPES Calam, estou de pé, não deixei de ser potente Agradeço as considerações e críticas inteligentes O rap é meu, o rap é teu, o rap é de todos nós O rap é música da rua, ouça minha voz Para aqueles que gostam daquilo que consomem Dei o ar da minha graça, agora sou muito mais do que um homem Niggas não têm perna para estar no meu andamento Caem na estrada com grande lentidão no pavimento Lamento, não conseguiram-me rasteirar, me apagar Fracos não conseguiram-me pôr atrás Não são meras palavras que vão derrubar o kit Malangir no black do HIP, HOP Minha carreira está no princípio Se bem que vejo rappers com carreiras abaixo do precipício Música a noturnível O que eu faço torna-me confundível Acima de tudo inatingível Recuar é impossível Tu nunca verás a minha fraqueza Ela passou a ser invisível Eu já deixei de ser um simples homem O narrador, uma exagera, ser mais do que um homem Que deve-me ser da goza, prepper-nos pa' logo Este é o grande regresso, abra os ouvidos Parece-me-te, nigga Eu já deixei de ser um simples homem O narrador, uma exagera, ser mais do que um homem Que deve-me ser da goza, prepper-nos pa' logo Este é o grande regresso, abra os ouvidos Parece-me-te, nigga Libertei o rap da sabotagem O impacto do álbum Caminhos Fez com que muitos gajos recuassem e abrandassem A velocidade da babagem Razão do fracasso na triste e pálida paisagem Paisagem Eu sou a praga que se instalou Cuspo palavras como se tivesse a engolir o flow Diferente do apressado que se estagnou Agora vive o pesadelo que ele arquitetou É isso, pensam ser os melhores do mundo Caem no vandalismo e secam só os olhos de todo mundo Hoje fogem daquilo que disseram São mendigos a rastejar pelo respeito de um dia que tiveram Atrapalhação, contradição O que era assim no passado? Pelo que o luto é nosso, não Sinceramente estão dispersos Uns são comerciais no verão e hardcore no inverno Eu dou respeito a real niggas A gajos que eu não respeito nem que cantarem com stick fingers Estou atento aos movimentos E pra me superar vejo rappers baterem recordes de lançamento Só que deslizam num insucesso Eu lancei o álbum Caminhos apenas pra superar a mim mesmo E redefinir o meu caminho E para o vosso azar o próximo álbum já tá a caminho É melhor me matarem antes da cena sair Rezem pra Santa Maria, ponto, eu deverei me desistir Eu já te mostrei Agora sou muito mais do que um homem Eu já descei de ser um simples homem Um narrador, uma exagera ser mais do que um homem Que der-me-se de gozo, rappa-nos pra logo Este é o grande regresso, um abra os ouvidos, parece met, nigga Eu já descei de ser um simples homem Um narrador, uma exagera ser mais do que um homem Que der-me-se de gozo, rappa-nos pra logo Este é o grande regresso, um abra os ouvidos, parece met, nigga E até aqui, é me ligar, recebendo a meca faculdade de geriria dentro do hipo A mandar as minhas considerações para o meu peito do que o bem-de-si A mais desesperada de momento hipo-se nacional Yeah, eu não me culpei de ter as minhas considerações Que ganho-de-si, as minhas fortes saudações Daqui me tratamos diretamente do subúrgido de André, que é a bola Yeah